Ao passar pela velha forceira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Eu me aguardava ao ver a fazenda Como transformou Quase todos nali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram E eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço Já não ouço As suas batidas Seu triste Rangido Lembrança Me traz Porteira Na realidade Você é saudade Você é saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Eu tenho sofrido tanto Eu tenho sofrido tanto Amando Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor é inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança Ela é criança de tudo E eu sou um homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar este amor é preciso Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Eu tenho sofrido tanto Eu tenho sofrido tanto O amor assim é pecado O amor assim é pecado Ela é criança de tudo Eu sou um homem casado E eu sou um homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Eu sou um homem casado Mas deixar este amor é preciso Ela é criança de tudo Eu sou um homem casado Um amor inocente não tem juízo Eu sou um homem casado Eu sou um homem casado Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei Vivo a implorar, mas você não quer Do meu coração faz tudo o que quer Mas o tempo passa, hei de lhe esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia chegar minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Passei um dia pela rua da saudade E encontrei meu amorzinho chorando Ela me viu e me abraçou desesperada Para matar a dor que estava lhe matando Com seu rostinho todo de planto molhado Me fez ouvir a mais fiel revelação Compreendi que não devia abandoná-la Por seu amor, dei meu amor, meu coração Recaminhando passo a passo prosseguimos Até chegarmos a fonte dos namorados Ali sentamos num banquinho da pracinha E começamos discutir nosso passado A pobrezinha reclamando sua vida Me suplicou que desse alívio a sua dor O que seria dessa pobre criatura Se eu negasse para sempre o meu amor Não percebemos a tarde passar Nem vimos a noite aparecer Até parece que a fonte sorriu Por ver o nosso amor renascer Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheita do café Na colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália te amarrar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no altar O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Vou sozinho caminhando Pela praia relembrando Quando por aqui passei contigo Eu estava tão feliz Eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora É a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejado De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar De um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Oh meu Deus, porque eu fui voltar Nesta praia ensolarada Lembro triste a minha amada Que sorrindo ao entardecer Aquele sorveteiro do carrinho Já me viu chorar baixinho Nestas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejado De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Não serão estaria sem você Diz que não importa de me ver como outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama Você diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Segue sua estrada Não fale mais nada E me deixa em paz Se você pensou Quem me enganou O azar foi seu Se você mentiu No fim quem sorriu De você foi eu Para de falar Pra não aumentar Mais a confusão Segue sua estrada Não fale mais nada Você só maltrata O meu coração Diz que não importa De me ver como outra Porque me difama Porque fala tanto assim da minha vida Se é que não me ama Você diz agora que não sou seu tipo Já falou demais Já falou demais Segue sua estrada Não fale mais nada Não fale mais nada E me deixa em paz Se você pensou Se você pensou Se você pensou Quem me enganou O azar foi seu Se você mentiu No fim quem sorriu De você foi eu Para de falar Pra não aumentar Mais a confusão Segue sua estrada Não fale mais nada Você só maltrata O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Quando escuto uma corrida Serra abaixo Descambando Ah, lembro do goianinho Quando tinha 15 anos O seu pai virou e disse Tome lá Minha dois campos Acompanho os caçadores Que já não tô enxergando Pegando uma cartucheira Colocou em sua cintura E falou pros companheiros Não reparem na estatura Tenho fé que esse menino Vai fazer boa figura Se ele puxou o pai A chumada é segura A chumada é segura Goianinho de coragem E ficou sozinho na espera Quando a corrida Apontou Dois tiros A bala O sertão Goianinho de coragem Goianinho foi ligeiro E acertou no coração A onça pela fumaça Veio em sua direção Goianinho de coragem Tendo uma luta de morte Rolar os dois no grotão O meu corpo até arrepia Quando lembro essa passagem Goianinho estava morto Bem no pé de uma ramagem Mais adiante estava Ouça o terror Destas baragens Os cachorros em silêncio Nada errada Era homenagem Naquele mundão de serra Nunca mais ninguém caçou Somente cantar cigarra Nessas tardes de calor Uma cozinha de longe Enche o coração de dor Pelo toque o povo fala Que é o menino caçador Toca o telefone Corro logo atender Pensando em receber Notícias de você Eu sempre me engano Você não telefona mais Eu volto chorando Sem você não tenho paz Passa o carteiro Deixa a carta para mim Chego até pensar Que você lembrou de mim Mas não é seu nome Rasgo a carta e não leio Só eu não me canso De levar cartas ao correio Só eu não me canso De levar cartas ao correio Eu só vejo a hora Que me desespero Nada mais espero Vou sair a procurar Vou correr as ruas Todas da cidade Morro de saudade Se não a encontrar Toca o telefone Corro logo atender Pensando em receber Notícias de você Eu sempre me engano Você não telefona mais Eu volto chorando Sem você não tenho paz Passa o carteiro Deixa a carta para mim Chego até pensar Que você lembrou de mim Mas não é seu nome Rasgo a carta e não leio Só eu não me canso De levar cartas ao correio Só eu não me canso De levar cartas ao correio Eu só vejo a hora Que me desespero Nada mais espero Vou sair a procurar Vou correr as ruas Todas da cidade Morro de saudade Se não a encontrar Essa é a história De três japoneses Que trabalhavam ao serviço De Tokakado Toshiro Okuda Tanaka Viajando Perosturada Corcuta na frente Tocava perante Chamando o vaca E Tanaka Sempre durado Desturando o vaca Tomando cuidado No sincronziriata E nós turês vivia Tocando vaca E nós turês vivia Tocando vaca Nós coria Coria atrás de vaca Outra vez Era vaca que coria Atrás de japonês Mas um dia No invernada Deu uma toroboada Numa deriçada O vaca estourou Nesse dia Nesse dia Moreu O Kuda Caiu do cavaro Foi Trento do varo E o vaca Pisou Fica Fica Eu e Tanaka Tocando vaca Fica Eu e Tanaka Tocando vaca Tanaka Tanaka Seguro vaca Tanaka Se não se vota Para andar Em pollo Usa Por um Medrújo Tanaka Tocando vaca Na domingo Deiro Teio Tanaka Bebeu Enxocara De saque E pôr Na picadeiro Norerance Atirei No vaca Poxa O furo Da turma Meu inapuro Que deu Bota um companheiro Tanaka Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho Tocando vaca Que baita fogo Pega Tanaka Se torna pai o todo Cabo de baixo De vaca Viajando Perosturada Não toca perante Não toca perante Nem fecharateate O furo da Itanaka Nesse turim Nesse turim Nesse turim Fica eu toshiro Fica eu toshiro Em toda cidade Todo mundo Pergunta Dos três japones Tôs três japones Tôs três japoneses só Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho Empurando vaca Agora o japonês O bonitinho Não vai mais trabalhar com vaca O japonês vai montar quitanda Não vai mais esquentar moringa com vaca Vai mandar apoio Brinjera Nabo Em todo o mundo Falou Meu rio pequeno Braço líquido dos campos Ladeado de barrancos Corroído pelos anos Vai arrastando Folhas mortas E saudade Cor do sol De muitas tardes Ilusões E desenganos Cruzando vale Chapadões E pantanais Bebedouro De pardais Branco espelho De luar No seu roteiro Não tem volta Só tem ida Pra afindar A sua vida Na amplidão Azul do mar Riozinho amigo São iguais As nossas águas Também tem um rio De má Água A correr Dentro De mim Cruzando Na alma Campos secos E desertos Cada vez Vendo mais perto Oceano De meu fim Riozinho amigo Riozinho amigo Nasceste junto à colina Era um fio da guardemina Que cresceu tão lentamente Marjando matas Lamar Jujucos e flores Passarinhos Multicores Seguiram Vossa corrente Riozinho amigo Quantas vezes Quantas vezes assistiu A senos de quem partiu Reencontro dos que chegaram Foi testemunha De muitas choras de amor Quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Meu rio pequeno Sobre a areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a ser As borboletas Em suas margens Se amontoam E depois Alegres voam Na amplidão Dos campos deles A brisa encrespa O seu rosto de menino Como o mais terno e divino Beijo da Mãe Natureza Lindas paisagens Madrugada Coloridas Encontros E despedidas Seguem vossa correnteza Poder 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti